O que que ela falou, gente? Eu odeio ficar rindo sem saber do que é isso. Você falou o que? Eu odeio explicar. Ela cuspiu. Explica longe do microfone, eu tô com medo. Não, fala. Saiu no Instagram de fofoca. Ontem passou um avião aqui. Ô, gente. Tem condições. Ontem passou um avião aqui. E tava com o Arthur. E tava com uma mensagem. Que mensagem? Melhor se for comigo, com eu. Me arrepender, não é? Sei lá o que que era. Era uma mensagem, uma frase. Depois você ia ligar a SPDJ. E era pra ele, eu me entendi. Não, amiga, não. Passou a mensagem, a gente leu e falou. Tá bom. Aí depois, ontem saiu o que, tipo, o pastor ou o Jonathan postou. Ah, era esse avião. Era esse avião. Se tem alguém que tem esperança, sou eu. Sou eu, exato. E a gente, caraca, que profundo. Aí a Bruna, assim, é mó cara, isso aí é uns 4 mil reais. O que chegou, Bruna? Fudeu. Você tá de bermudim. Nem beijou ainda, você já chegou. Podia ter demorado mais, né, Lynn? Deixa eu ver essa sunga. Sua risada, eu não aguento de desenho. Não sei nem imitar. É de veia? É de veia. De dubladora. Ai, eu tô com muito mais de rir, assim. Tata faz xixi, assim. Ela ri igual a velha. Eu rio desse jeito. A gente vê que joga baralho, igual ela joga. Joga poker. E bebe ruim. O povo que não tá de microfone não tá entendendo a gente, né? Porque é uma risada que vai lá no microfone. O microfone é fone. A Ana tá chorando. Ai, que saudade que eu tava de vocês, juro por Deus, cara. Meu Deus do céu. Tá, amiga, aí foi isso. A Bruna falou que era cara. Você vai ter que refazer ela, cara. Tem algum desenho que tem essa risada? É o cara do, da corrida. Da corrida maluca. Gente, a voz aqui. Ó, eu não sei porquê. Minha risada ficou assim. Eu não sei porquê. Minha risada ficou assim. Porra, eu não sei porquê. Pronto, a gente tá doida agora. Gente, parou. Ai, gente. Eu não tenho isso aí. Eu tô chorando muito. Amiga, não chora. Ele não te merece. Fala mal de você. Fala mal desse cara, pô. Manda ali. Gente, essa época de Royal. Essa música me lembra você. Essa música em específico. Devei cantar juntas. Me lembra aí. Em algum lugar a gente já cantou essa música. Eu não vou nem te contar onde. Porque não vai dar na fim. Não vai dar na fim. É só mais. Eu não vou nem te contar onde. O que é isso?